Tisha B'Av, o dia mais triste do nosso calendário, o dia que foi destruído o primeiro Beit Amigdash, o segundo Beit Amigdash, os dois grandes templos em Jerusalém foram destruídos nesse dia. Um dia de luto, jejuamos, jejum completo, sentamos no chão das sinagogas, choramos e clamamos e pedimos pela reconstrução da moradia de Hashem nesse mundo. A verdade é que antigamente os Yehudim sentiam mais esse luto. Eles se lamentavam de verdade porque eles entendiam a real perda para o povo judeu e para toda a humanidade com a destruição do Beit Amigdash. Um grande rabino uma vez disse que hoje em dia se juntar todas as lágrimas de todos os Yehudim da face da terra e der um copo cheio de lágrimas já está bom. Antigamente cada um com suas lágrimas enchia um copo inteiro. Mas a nossa geração, uma geração que está preocupada com outras coisas, tem outras coisas que me fazem chorar. Eu vou chorar pelo templo? Já se passaram-se mais de dois mil anos, não se chora pelo leite derramado? Eu choro por outras coisas. Problemas de saúde, problemas na minha empresa, negativo no banco. Isso sim me faz chorar, mas o Beit Amigdash, essa destruição, qual a diferença que isso faz na minha vida hoje? Uma história que ilustra muito bem essa realidade de um rabino, um grande rebe, que uma vez foi passar a noite numa hospedaria. Ele era um grande tzadik, um homem justo. E existe um costume, as pessoas muito elevadas, elas fazem na madrugada o Tikkun Hatzot, que é uma reza onde nós choramos e nos lamentamos pela destruição do Beit Amigdash. E o rabino estava lá chorando, gritando, gemendo. A hospedaria ficou preocupado. Será que ele está passando mal? O rebe está sofrendo? Está chorando? Está gritando? Eu vou até lá. Ele bateu na porta dos aposentos do rabino. E ele falou, você está bem? Eu estou escutando choros, soluços. Você está passando bem? Não, eu estou bem, eu estou bem, eu só estou fazendo o Tikkun Hatzot. O que é o Tikkun Hatzot? Não, é essa reza que nós choramos pela destruição do Beit Amigdash. E o dono da hospedaria Beit Amigdash chorando? É só isso? Bom, então faz silêncio, porque você está atrapalhando os outros hóspedes. E ele vai embora. Passa 15 minutos. E o dono da hospedaria volta lá no quarto do rabino. O rabino abre a porta e ele fala, olha, rabino, eu falei com a minha esposa e surgiu a dúvida. Você está chorando pela destruição? Está rezando pela vinda do Mashiach? Será que quando o Mashiach chegar e todos nós viajarmos para Israel, surgiu a dúvida entre eu e a minha esposa? Será que nós poderemos levar as nossas galinhas? Galinhas? Sim, as nossas galinhas, nossa criação de galinhas. O rabino falou, olha, eu sei que Amistrael vai voltar para a terra de Israel com a vinda do Mashiach, mas eu não estou sabendo de galinhas, eu acho que as galinhas vão ficar de fora. Mas o rabino perguntou, mas vocês estão bem aqui? Vocês estão realmente seguros aqui? Aqui tem os poloneses, os cosacos, pogroms. Vocês querem realmente permanecer aqui para sempre? O dono da hospedaria ficou com aquilo na cabeça, foi conversar com a esposa novamente, e depois de 15 minutos ele bate mais uma vez na porta dos aposentos do rabino. E ele fala para o rabino, olha, rabino, eu conversei com a minha esposa, e nós queremos que você reze, que os poloneses viajem para Israel, que os cosacos viajem para Israel, nós queremos ficar aqui em segurança e tranquilidade com as nossas galinhas. Essa história só ilustre, olha que é uma história de centenas de anos atrás. Imagina hoje, quão longe não está o nosso pensamento e os nossos sentimentos em relação à terra de Israel, Yerushalayim e o Beit HaMikdash. Para a gente ter uma noção de como a pessoa não tem condição nenhuma de sonhar com algo que ela não conhece, eu gosto de contar aquele machalo dos gêmeos na barriga da mãe. Os nove meses de gestação, lá eles tinham tudo o que eles precisavam para sobreviver, todos os nutrientes através do cordão umbilical da mãe. Lá eles estavam totalmente seguros no útero de sua mãe. Quando finalmente começam as contrações, as contrações e eles começam a ficar assustados. O que está acontecendo? Será que a gente vai morrer? O que está acontecendo? Quando o primeiro irmão nasce, ele se depara com um mundo maravilhoso, cheio de luz, um mundo perfeito. Então ele percebe que ali começa a vida de verdade. E ele fala para o seu irmão, vem comigo, vem, vem, chegou a sua vez de nascer também, vem. Agora vai começar a nossa vida. Tudo que a gente viveu dentro do útero foi só uma preparação. Foi só a primeira fase, um primeiro estágio. E o segundo irmão, de jeito nenhum, aqui é a minha casa, aqui eu tenho tudo o que eu preciso, aqui eu me sinto seguro, eu não quero nascer. Eu não quero sair daqui jamais. Isso somente ilustra a nossa situação. As pessoas que presenciaram o esplendor que era a vida com o Beit HaMikdash, elas sim conseguiam sentir, se enlutar, chorar e se conscientizar da real perda que aconteceu com todo esse Hurban. O prejuízo, o enorme prejuízo para o povo de Israel e para toda a humanidade com a ausência do Beit HaMikdash. Mas nós, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos estudar e nos preparar muito bem para sim lutar de verdade pela destruição de Jerusalém e pela destruição do Beit HaMikdash. Igual os nossos sábios escrevem que todo aquele que sim luta por Jerusalém presenciará a sua reconstrução. Para a gente poder, nesse dia, cumprir a nossa missão, eu só vou compartilhar alguns tópicos para que a gente possa ter uma pequena noção do que representava o Beit HaMikdash nas nossas vidas. Os psukim comparam o Beit HaMikdash com o pescoço. Muito estranho. Em outras passagens, nós encontramos a comparação do Beit HaMikdash com o coração. Mas com o pescoço? O que tem a ver o Beit HaMikdash com o pescoço? Assim está escrito Migdal David Tzavarej. Em outro lugar está escrito Al Tzavarej Hanirdaf. Por que o pescoço? Prestem atenção. O pescoço, ele possui dois tubos. O esôfago e a traqueia. Um responsável pela entrada da comida e o outro responsável pela passagem do ar. Essa é justamente a ideia do Beit HaMikdash. Conectar o mundo espiritual com o mundo físico. Ou seja, existem duas coisas que Deus dava em abundância na época do Beit HaMikdash. Um canal era responsável por toda a abundância física, a parte material. Tem um grande historiador que viveu naquela época, o Yossifun Yossif. E ele escreve que naquela época a fartura era enorme, muito verde, muitas frutas. As pessoas não ficavam doentes. Não existia pandemia. Era muita, muita riqueza. O canal, o esôfago, onde passa a comida, o materialismo, a abundância física que estava totalmente conectada pelo canal que conectava os dois mundos. O espiritual com o âmbito físico. E espiritualmente nem se fala. Todo Yodhi que subia para Yerushalayim e entrava no Beit HaMikdash presenciava milagres revelados. As crianças pequenas sabiam toda a Torá. Possuíam um nível intelectual enorme. Não só na Torá, como em ciências. A Agmará fala que chegou até em Yerushalayim na época do Beit HaMikdash o dobro de profetas da saída do Egito. Ou seja, estamos falando de um milhão e duzentos mil profetas. Imaginem o nível espiritual do nosso povo nessa época. Um milhão e duzentos mil profetas. E o profeta para chegar nesse nível de profecia é um trabalho, é uma elevação. Não é qualquer um que chega lá. A fartura também era em termos de moral e ética. A moralidade do planeta fruto da influência do Beit HaMikdash era exemplar. Vocês sabem que se houvesse um assassino em setenta anos aquela cidade já era considerada uma cidade sanguinária. Hoje em dia é só ler o jornal que a gente não consegue mais continuar comendo. Então isso tudo é só uma pequena noção do que nós perdemos. Para que a gente possa sentir essa perda e lutar para trazer esse status para o nosso povo novamente. isso está nas nossas mãos. De Chá Beáv é um luto mas também é um sinal de esperança. Toda a geração que o Beit HaMikdash não foi reconstruído é como se ele tivesse sido destruído naquela geração. Nós somos os responsáveis. Nós não podemos esquecer do nosso passado. Nós temos uma missão. Recentemente foi eleito o novo presidente de Israel Yitzhak Herzog e ele jurou num Tanakh e aquele Tanakh era um Tanakh histórico era uma herança de família era um Tanakh que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial sobreviveu à Segunda Guerra Mundial era um Tanakh que atravessou junto com o nosso povo muitas batalhas e ele se emocionou muito em colocar as suas mãos e jurar e fazer o seu juramento de presidente em cima daquele livro o nosso livro A Nossa Essência O seu antepassado que foi o Rav Herzog um dos primeiros rabinos chefes de Israel ele foi um homem que representou o judaísmo e levantou a bandeira da reconstrução do Beit HaMikdash espiritual dentro do coração das futuras gerações e tem uma história muito emocionante que logo depois da Shoah logo depois do holocausto ele se encontrou com o Papa ele pediu uma audiência com o Papa porque ele queria uma audiência com o Papa o Papa Pio XII ele tinha uma lista uma lista com nomes de crianças judias que foram escondidas para não serem assassinadas pelos nazistas em mosteiros e ele tinha a lista dessas crianças e ele queria muito resgatar essas crianças trazer essas crianças de volta para o nosso povo no momento de reconstrução cada criança daquela tinha um valor incalculável ele chega no Vaticano senta na frente do Papa e diz Vossa Excelência está aqui a lista dessas crianças elas estão nos mosteiros eu preciso da sua colaboração nós queremos trazer essas crianças de volta para o nosso povo chegou o momento de elas voltarem para casa o Papa ficou com os olhos arregalados e falou Rabino eu não estou sabendo de nada você compartilhou comigo algo que eu desconhecia eu vou verificar o assunto e eu volto a lhe chamar nesse inteirinho eles trocaram rapidamente as crianças de lugar eles não queriam devolver essas crianças essa que era a realidade e o Papa chama ele de volta e fala olha nós não localizamos elas mas o mínimo que eu posso fazer pelo Senhor se você quiser entrar e procurá-las você mesmo fique à vontade e o Rav Herzog ele entra nos mosteiros e quando ele entra e olha para as crianças ele grita Shema Yisrael Hashem Elokeino Hashem Erhad e logo várias crianças começam a falar Tati Mami Tati Mami elas lembram de seus pais e suas mães que recitavam o Shema Yisrael com elas antes de dormir aquela energia e aquela vivência estava enraizada dentro dos seus corações eles de repente se identificam com o Rabino e correm até ele e o abraçam dessa maneira o Rav Herzog resgatou mais de 500 crianças e contribuiu muito com a reconstrução de Am Yisrael depois da Shoah recentemente eu escutei de um amigo mais um episódio importante da vida do Rav Herzog que quando ele já estava numa idade muito avançada ele viajou para Chicago ele estava lá em Chicago para fortificar as comunidades e ele entrou numa yeshiva e justo naquela yeshiva isso dava o Rav Berel Wine o Rav Berel Wine ele lembra da prédica do Rabino que mexeu com ele porque o Rabino em sua prédica chorou e disse eu já sou velho eu não tenho mais forças mas vocês jovens vocês sim podem reconstruir o Beit HaMikdash cada um de vocês pode colocar uma pedra a mais nessa reconstrução que vai trazer a Geulah ele chorava e chorava e chorava e esse choro fez com que o Rav Berel Wine jamais esquecesse dessa visita sim sentamos de luto sim choramos sim nos esforçamos para tentar sentir um pouquinho o tamanho da perda mas jamais podemos esquecer a nossa gigante responsabilidade e não deixar o judaísmo esfriar dentro dos nossos corações Rahamim já falaram o antídoto se o Hurban aconteceu principalmente pelo ódio gratuito pelo Sinat Rinan cabe a nós nesse dia chorar se conscientizar mas também se comprometer com algo a mais em prol desse grande projeto o projeto das nossas vidas de trazer a Geulah de trazer o Mashiach de nos engajarmos em prol da reconstrução do Beit HaMikdash arregaçarmos as mangas e jamais esquecermos do nosso passado da nossa luta e da nossa missão Yehir Atzon que seja a vontade dele nós possamos presenciar muito em breve a vinda do Mashiach e a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash Bim Herabe Ameno Amén do Mashiach do Mashiach do Mashiach do Mashiach do Mashiach